Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com AK Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Primeiro link na descrição é o da Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando o meu link, respectivamente, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem uma conta lá, usa meu link aí e se cadastra. Bom, meus amigos, então vamos aí a mais um depoimento do Banco Central e agora é em relação ao Real Digital. Abre aspas aí para o que o Fabio Araújo, responsável pelo projeto Real Digital, afirmou acerca desse novo produto aí, o Real Digital. Eu não posso dizer que nós vamos usar esta ou aquela tecnologia, porque ainda estamos muito longe do horizonte de implementação do sistema real. Com relação ao blockchain, se vamos usar, se vai ser público ou permissionado, a gente ainda não chegou a essa definição. Para definir qual é a melhor estratégia você precisa do caso de uso. A gente não tem essa visão geral dos smart contracts, mas a gente não sabe quais casos de uso o mercado gostaria de fazer. Nós vamos começar no ano que vem com provas de conceito para comparar tecnologias e aplicações. Ou seja, o que está rolando? O Real Digital já está em fase de implementação, a coisa toda está para acontecer, pessoal. Então, nós veremos aí o Real Digital. De acordo com o depoimento do Banco Central, o intuito deles não é substituir a moeda física. Só que, ao mesmo tempo, a gente percebe que não faz sentido, porque o Estado tem uma plena convicção, e essa plena convicção é o controle da sua população. Ele não visa representar o interesse de ninguém, não visa trazer benefício para ninguém. O Estado trabalha em pró apenas de si mesmo. Se fosse pela vontade do Estado, eles iam meter um chip na mão de todo mundo para saber onde todo mundo está o tempo todo, que cada transação financeira faz. E a gente sabe que o Estado trabalha em pró apenas de si mesmo, não tem conversa quanto a isso. E o controle populacional é uma solução para que o Estado permaneça no controle da situação toda. O mundo está passando por várias mudanças, que foram estartadas lá em 1970, e na verdade a gente consegue ver até planos anteriores a esse período. Mas o que acontece é que o molde do que nós vemos hoje, os moldes estatais, cada nação sendo soberana e tudo mais, a liberdade individual, são conceitos do passado, infelizmente. Então, agora, cada vez mais, veremos ações de controle. E com isso, nós veremos cada vez menos liberdade. Então, você ter a moeda física vai ser algo que não é tão agradável assim para o Estado, não é tão agradável assim para o governo, porque ele não sabe o que você está fazendo com esse dinheiro. E ele quer saber de tudo. Então, eu vejo que sim, haverá uma substituição gradual, vai ser um negócio bem gradual mesmo. E faz sentido o uso da tecnologia blockchain, porque é o que temos de melhor hoje, quando se trata de questão de livro-caixa, registro de operações e tudo mais. E é o que eu venho falando também, é mais lá no canal Marcos Eduardo, né? Se você colocar aí na busca Marcos Eduardo e tal, depois você acha. Mas são necessários quatro pilares aí para o controle populacional. Não que esses pilares foram construídos para que haja o controle, mas o controle depende inteiramente desses pilares, tá? Então, a blockchain é o primeiro desses pilares, ou o primeiro cavaleiro do apocalipse tecnológico, que visa trazer o controle populacional centralizado, dividido em camadas por algum órgão que seja talvez a ONU, ou algum que esteja para ser criado. Mas enfim, então a gente precisa da tecnologia blockchain, que vai ser o grande livro-caixa, não só para a questão financeira do assunto, mas também para registrar todas as informações, todos os passos de cada ser humano. A gente precisa de uma inteligência artificial, então o segundo cavaleiro é a inteligência artificial, para que ele consiga compilar e saber como trabalhar com esses dados, que relatórios extrair. A gente precisa de uma internet muito rápida, como por exemplo a 5G, que você vê que a gente nem tem internet em todo o Brasil, mas eles estão tentando empurrar a guela abaixo, 5G, 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 e daqui a pouco eles vão meter a 6G, porque eles querem que chegue nisso logo, e eu digo que a 6G tem um simbolismo muito forte, não que eu acredite, eu não acredito em porcaria nenhuma, eu não acredito que faz diferença o número que tem aqui comigo e tal, mas a grande elite, a gente sabe que eles acreditam muito no poder dos números, então o 6G é algo muito importante, não vai ser só a internet que vai fazer com que tudo se conecte, para que essa carga densa de dados, de informações pessoais, sejam compiladas e gravadas na blockchain, lidas pela inteligência artificial, não é só a questão prática, mas a questão simbólica, o 6G também é muito importante para eles, não para mim, e por fim nós temos a coleirinha de rastreio, muita gente fala aí de um chip que seria implementado nas pessoas, e tudo mais, só que necessariamente o chip nem é necessário, todo mundo já usa smartphone, quando teve o período que todo mundo tinha que ficar em casa, eles fizeram testes aí para verificar se as pessoas estavam mesmo, então sem autorização de nenhum usuário, eles foram lá, coletaram dados para saber se as pessoas estavam saindo de casa ou não, estavam mudando seu percurso ou não, então a gente sabe que a gente tem essa porcariazinha aqui, que é muito bom, é muito prático para tudo, mas isso também, isso daqui também é uma ferramenta de rastreio excepcional, isso que eu não estou nem falando a questão de ter câmera, de ter microfone que grava tudo que a gente fala o tempo todo, e não é paranoia minha, isso daqui tem vários testes aí que foram feitos, que empresas utilizam o nosso áudio e tudo mais, para nos ofertar publicidade, e será que não usam também o nosso áudio, nossas imagens, nossas informações, para nos influenciar a respeito de algo, a respeito de eleição, a respeito de ponto de vista, de certas ideologias malucas, então esse daí é o reset financeiro mundial, começando a atuar aqui no Brasil, o real digital que foi introduzido, porque o Pix veio antes, então havia necessidade de que primeiro a estrada fosse construída, para que depois o carro percorresse, e esse carro do reset aqui no Brasil, é o conjunto do Pix, que é a estrada, e o real digital, que vai trafegar em tudo, então é isso pessoal, muito obrigado por ter assistido, e até mais.